O que vocês é nossa ponteira, como eu dei a ditadeira grita hip, hip, hip O que vocês é nossa ponteira, como eu dei a ditadeira grita hip, 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 hip O que vocês é uma ponteira, como eu dei a ditadeira grita hip, 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 hip Ae, mano, olha só, você é o dot, não é o lock, meu mano, tá tranquilo que eu faço rap sem truque Meu mano, tá tranquilo que você é o dot, não é lote, mano, olha só, eu de ultimato, desfaco, então me chame hook E só, meu mano, como é que eu faço, distalha e faça, como ninguém no compasso passo a passo de estalhaço, meu mano cê não acompanha pra mim, você é um palhaço na batalha só apanha, tá tranquilo, eu sou um menino prodígio, você se fode tipo o Robin, cê faz rap aqui só pro Robin, meu mano cê se entende agora Kalef já chega e te explode, meu mano não vem com essa sua carinha de snob meu mano tá tranquilo, eu sou Snoop Dogg, depois dessa batalha eu tive capítulo como um hot dog, não sou meu mano, como é que eu faço freestyle bolado, meu mano tranquilo, que eu chego pesado sempre no compasso meu mano tá tranquilo, cê olha pra lá e pra cá, tá suave mano, não é porque você é um indelinquente meu passo a olhar só, cê olha para lá e pra cá, mas não percebeu que o verdadeiro inimigo tá na sua frente ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Você sabe que agora, mano, meu vulgo é DOT Por isso que eu vou te mostrar como comigo você não pode Você sabe que agora você vai tomar sacode Só Lodlock, porque se liga, você só rima na ilesa Porque é LOK, porque sua mente tá presa Entende, meu mano, se liga, sem K.O. É Hulk, você não é digno De levantar o meu martelo, pega o pó Se liga, meu parceiro, que eu vou te deixar sempre na pior Aí, meu mano, sai na improvisada Por isso que agora sua mente tá algemada Não adianta me encarazer, não me bota medo Você sabe que agora, mano, esse é o enredo Porque se liga, é moral Esse é o enredo na história E você sempre morre no final Entende, mano, desse filme E tá ligado, meu parceiro, que agora é a noite de crime Aí, meu mano, tá ligado, você não riga Chama de palhaço, prazer, o meu nome é Coringa Barbarino, barbarino pro primeiro round, família Barbarino Eu vou passar o enredo no primeiro round Eu vou passar o enredo no primeiro round Vamos dar votação Quem terminou, a gente começa a pedir a votação, correto? O que gostou do meu número, bate Bota a mão pro alto e faz bastante barulho Ooooooooooo Vem o show aqui, vencedor no primeiro round foi o Romano Calefe Bota a mão pro alto e faz bastante barulho Ooooooooooooooo Calefe Ooooooo Dot Dot Primeiro round É isso É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Você sabe que agora, mano, você morre nesse enredo É homem, curiga, é você, porque eu sou homem com cedo Entende, mano, na improvisada Você fez trocadilho, ficou fazendo até a charada Entende, meu mano, você sabe, na improvisada É charada e eu te mato só, dando minhas risadas Porque se liga, não adianta, fica sério Porque se liga pra batalhar comigo, não tem critério Eu até me bolei, mas eu solto, eu não me remonto Sabe que agora, mano, o que tá preso, eu solto Entende, meu mano, se liga inteligente, negligente, tá preso E eu solto a sua mente, porque sua mente tá presa, mano Você que é neleza, sabe que agora, mano Se liga, a realeza que eu vou chegar E você não chega o patamar Por isso que agora, nessa roda, eu vou te matar Entende, meu mano, tá olhando pro lado, pro outro Igual eu falei, você sabe, você tá afoito Aí, meu mano, tá ligado, eu tô tranquilão Falou de mim, agora o MC entrou em contradição Interessante, interessante Deixa o vibe Ó, 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 nome emocigo, né Só que você, eu é um pro cego, mano Aqui no Eficaz, mas deixa que o Calef no Freestyle é mais sagaz Ó, mano, eu cheguei aqui fazendo o que você não faz Você é o Batman, mas não é batalha Calef é quem te bate mais Você, eu, mano, como é que eu faço de proviso? Você não acompanha, mano, que isso é conão Falou de Vingadores, tá suave Cê é Tony Stark, chame Tony Castro Segura esse 7 a 1 E só, mano, como eu vou fazendo? Só desenvolvendo, mano, é só borrada na salata Meu mano, tá tranquilo, olha só que você é pitbullzinho De madame, só que calha, que é rua, vira lata Então não tenta, mano, que eu amasse a sua lata Você não sustenta, meu mano, que é sinclicério Mas você falou aqui que é tão coringa Mas é tipo um leno, a preferência pra quem troca sério E só, meu mano, que eu sou jogador caro nato Mas tá tranquilo nesse canto que eu te mato Entre as quatro linhas, cê entra na defensiva Só que Kalef com as porradas é bem mais ofensiva Dá pra fazer mais barulho, família Barreto, segundo round É isso que os caras merecem Mano Kalef, mano Dote Segundo round, vamos pra votação Quem gostou, meu mano Kalef, o número lado direito Bota a mão pro alto e faz bastante barulho, família Me gostou, meu mano Dote, o número lado esquerdo Bota a mão pro alto e faz bastante barulho, família Bravo, bravo, bravo Dote Kalef Talvez o terceiro round então, né mano Segundo round com Kalef Pode soltar o beat Vão pro alto e faz bastante barulho, família Vão pro alto assim, ó Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip, 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 hip Se tu ama essa cultura, como eu dou a ditadura Grita hip, 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 hip Aí maneiro mano, olha só que eu vou fazendo Meu freestyle, Kalef com o Mike já em braça Só que cê vem descalço se achando marechal Um só caminho, único caminho que cê acha Hoje é o da sua casa Meu mano, é só derrota, cê chora agora Meu mano, cê colou na roda aqui descalço Só que deixa eu explicar, você falou de trocadilho O rap não te apoia nem se você estivesse usando dez calços Aí Deixa a base virar menor Aí Falou de marechal, deixa eu te falar Por isso que agora mano eu vim pra te matar Porque se liga, venho pra constar Eu vim descalço porque eu vim aqui se jogar lá do quinto andar Entende meu mano, por isso você não dá pra mim Cê sabe que agora mano, se liga que eu falo assim Aí meu mano, nas improvisadas Por isso que você veio na batalha, as rimas decoradas Já pra lá do quinto andar, meu mano Olha só, cê não persegue Só que Kalef tá se flutuando Tem que te leve, viu só? Meu mano, isso é referência É essência, que é coerência É inteligência, cê não tem toda demência Aí É A sua demência Cê sabe que agora por isso eu causo essa ausência Aí meu mano, você falou de leve Tá tranquilo, eu tô leve Cê tá ligado que enquanto o dó de você até mata a peste Mentira meu mano, cê tá lento Cê parece até o de leve Ah, é um caramujo, sonolento E o só meu mano, que só são palavras ao vento Kalef te dá porrada de poesia e conhecimento Não, não dá porrada de conhecimento É caramujo e hoje você experimenta o meu veneno Mas tá tranquilo, meu mano é sem B.O. Porque não é só porque eu lento Porque eu sou pior Não é o seu veneno, cê merece tapa Veneno pra mim, meu mano, é toma leonoff na lava Então tenta Meu mano, sustenta que é só porrada Kalef faz um freestyle de improviso Ser só decorada Não é só decorada, mano, eu tô tranquilo A velocidade tá importando menos do que a direção Por isso que agora, mano, eu tô lento mas eu tô melhor Por isso você vai hoje morrer só Tá fraco demais, mano Dá um barulho pra batalha, família Agora só me ouvindo energia, família Vamos fazer o barulho Terceiro round Primeira batalha da noite O Mano Kalef e o Mano Bote Quem terminou foi? Bote Foi isso? Quem gostou do meu Mano Bote Terceiro round, rapaziada Quem vota pra um, não vota pra outro Pra não atrapalhar o trabalho do amigo, valeu? Quem gostou do meu Mano Bote do meu lado esquerdo Bota a mão pro alto, faz bastante barulho, família Quem gostou do meu Mano Kalef do meu lado direito Bota a mão pro alto, faz bastante barulho, família Kalef Bote Kalef classificado pra próxima fase